Você sonhou com uma cabeça decapitada? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Eu sonhei na mesa e aparecia um homem com o rosto cheio de manchas avermelhadas, como se fosse alergia. Ele colocou em cima da mesa um prato branco com a cabeça de um homem e me oferecia. E ele falou que estava delicioso, com gosto de café. Eu não aceitava. A cabeça sorria para mim, abria os olhos e me dava uma piscada. Parecia estar vivo. Bom, ela viu uma cabeça decapitada num prato branco e a cabeça piscava para ela, num sinal de amistosidade, e também a cabeça sorria. Bom, por que você tem um tipo de sonho como este? Uma das prováveis causas. Sonhar que se sentou à mesa com um homem com o rosto cheio de manchas, ali que parecem ser alergias, pode simbolizar a presença de algo desconhecido ou perturbador na sua vida. Pode também representar a presença, a circunvagância de maus espíritos. O prato com a cabeça de um homem pode representar problemas, pensamentos indesejados. Você precisa aprender a cancelar pensamentos negativos. O professor Helicolto ensina que quando nós temos pensamentos indesejados ou negativos, nós precisamos lá no mental pôr um carimbo cancelado, 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 até que aquele pensamento vá embora. O fato de você não aceitar o prato indica resistência em lidar com questões aí que você precisa. A cabeça sorrindo, abrindo os olhos, essa amistosidade ali, pode sugerir que esses problemas têm natureza persistente e tentam frequentemente chamar a sua atenção. Você precisa ter controle sobre o potencial individual que o Criador deu para você. Pensamento, imaginação e falácia. Quando nós pensamos, nós magnetizamos porque os nossos pensamentos são magnéticos. Quando nós falamos, nós transmutamos eventos porque... Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. E quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. Quando pensamentos negativos ou indesejados vierem à sua mente, você precisa bater um carimbo mental cancelado, cancelado, cancelado. Ou você precisa criar uma porta para fechar no seu mental. E a cada vez que os pensamentos negativos vêm, você os empurra para fora da porta e fecha a porta. Você precisa reagir à insistência de magnetismo negativo à sua volta. Você atrai aquilo que você é e pensa. E se você se permite ser controlada por pensamentos quaisquer que sejam, não é nada legal. Bom, figurou um prato branco. Esse é o lado bom aí desse sonho. Porque a cor branca pode sempre ser linkada ao Cordeiro, ao Mestre Jesus Cristo. Pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. Se você atuar por esses preceitos, você tem segurança, você tem estabilidade, você tem prosperidade verdadeira. O que eu quero dizer com prosperidade verdadeira? É aquela riqueza que não acrescenta dívida, não gera karma. Porque existe riqueza que traz um peso para a pessoa pegar lá na frente. É isso que nós precisamos, seguir adiante, na tranquilidade, na harmonia, naquilo que é bom para todos. Então, o seu sonho está falando disso aí. A cabeça estava sorrindo para você. Então, vai de você atuar positivamente. Se você cancelar os pensamentos negativos ali, e se você atuar pelos preceitos, elencados pela cor branca, pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade, você não tem o que temer ao seguir pelo caminho adiante. É o que diz o seu sonho. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, você vem para uma frequência do bem, verdadeiramente cristã. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente amor cristão, e não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso e assertivo para obter o sucesso e a tranquilidade que busca, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.